A Camar com Style A Camar com Style Sai um entre o outro, é tudo a mesma corja O Socas e o Relvas passaram com a mesma nota Da maneira que isto está, mais vale fechar a loja Queres vacas, quer-se, come soja Estão-me a comer, entro às oito e saio, às seis trabalho para aquecer Guardei o carro, vou a pé, não dá para abastecer Não fosse um álcool estar tão caro, bebia para esquecer, bebia para esquecer Sem subsídios e mais impostos, Merkel mandou, ele amouxou Sem subsídios e mais impostos, Merkel mandou, ele amouxou Aumentou o IVF e a segurança social Isso é Camar com Style Camar com Style É Camar Com Style Camar com Style É Camar Com Style Passos coelho